No quadro Meu Carro, Minha Vida, conheça o charmoso MP Laffer do Flávio. Imagina na adolescência você ficar apaixonado por um tipo de carro, mas ele não é seu. Passa o tempo e você encontra esse carro e vê a possibilidade de ter o mesmo modelo e o mesmo ano do carro que você gostava. Foi mais ou menos isso, esse seu sonho que virou realidade, não é Flávio? Foi. Em 1975, o meu irmão mais velho, nessa época eu tinha 12 anos, ele me mostrou num caderno de automóveis, de um jornal, a foto de um MP Laffer, em 1975. Ele disse, um dia eu vou comprar um carro desse. Eu não acreditei muito, mas em 1978 ele comprou, apareceu em Fortaleza, numa concessionária, e ele disse, olha, chegou um carro aqui, eu vou buscar esse carro. Tu quer ir comigo? Eu disse, vou, mas ainda não estava acreditando. E realmente ele já tinha negociado, que ele até, eu me lembro de um detalhe, que ele disse que tinha pedido para tirar uma mancha que tinha na capota. Aí eu acreditei que ele realmente ia comprar. O carro era muito lindo e eu me apaixonei na hora pelo carro. O tempo foi passando, a gente começou a trabalhar e juntar um dinheiro e eu queria comprar um que eu fizesse a reforma dele, fizesse ele do jeito, do meu jeito. E comecei a procurar e achei na internet um, no Rio de Janeiro. Quando eu vi o carro, estava muito deteriorado, muito estragado. Quis desistir, quis me arrepender, mas o rapaz insistiu que eu ficasse e, para minha surpresa, ele nem andava. Estava há cinco anos parado, eu ia perder muito tempo ajeitando pelo menos para ele andar, para o trazer que eu queria trazer rodando. E assim foi. Eu disse para ele que ia pegar um hotel perto da casa dele e usar a garagem dele para fazer uma pequena reforma para ele andar. E, para minha surpresa, ele disse que eu podia ficar hospedado na casa dele. E assim fiquei. Doze dias no Rio de Janeiro, fiz o freio, fiz a parte de carburação, a parte elétrica de vela, cabo de vela, distribuidor, rotor e freios, instalação elétrica e tudo. Quando o carro ficou pronto, era uma terça-feira. Aí eu fui testar na Via Dutra, indo para São Paulo para comprar as peças dele para a reforma. Peguei a Via Dutra e ele respondeu muito bem, andou muito bem. Fui a São Paulo, conheci um amigo lá que vendia peças. Já estava, aliás, em contato com ele, eu já tinha separado as peças. E cheguei numa terça-tarde e fui direto à casa dele. Lá, fiquei com ele até quatro horas da madrugada, separando as peças e ele dando umas dicas, como era a montagem e tudo. Enchi o carro de material, voltei para o Rio, dormi uma noite no Rio. Quinta-feira de manhã, acordei cedo, peguei a estrada direta, dormi apenas quatro horas em Vitória da Conquista e cheguei sexta-feira à noite. Então, saí quinta pela manhã, rodei todinha a quinta e a sexta, seis horas, eu estava chegando em Aracati. Eu aqui dei já uma voltinha com ele. Percebi, assim, que era um pouco fácil de dirigir, porque às vezes tem alguns carros antigos que é muito diferente do que é atual os carros. Eu queria que você me dissesse um pouco como é dirigir o MP Lafra. É, o MP Lafra é um carro muito leve, fácil de dirigir. A direção dele é uma direção pequena, mas ele tem pouco peso na dianteira. Isso facilita as manobras. O carro, por ser curto, facilita estacionar, é confortável, é ventilado. O interessante é que o bagageiro não é atrás como a gente costuma ver, né? É na frente, é isso? Isso, é. Esse carro foi inspirado no MG 52, MG TI, MG TD. E, originalmente, esses carros são de ferro e o motor na frente e atrás um bagageiro com pneu, realmente pneu de reserva. Mas essa inspiração dele, a versão brasileira, foi feito um bagageiro na frente e para poder aproveitar a plataforma da Volkswagen, o motor na traseira. Conheça agora um carro para poucos, o Range Rover Sport SVR. O mais rápido e potente Land Rover já produzido em toda a história da marca, o Range Rover Sport SVR, acaba de chegar ao mercado brasileiro. A versão é equipada com sistema de transmissão com oito velocidades, que garantem alto desempenho em qualquer rotação e tração integral nas quatro rodas. Por fora, a versão SVR tem um grande impacto visual. Sua cor azul ressalta as linhas do modelo, que visam o máximo aproveitamento aerodinâmico possível para um SUV de grande porte. O Range Rover Sport SVR traz para-choque dianteiro redesenhado, com robustas entradas de ar frontais, em forma de trapézio, com acabamento em preto. Suas linhas laterais foram redesenhadas para proporcionar ainda mais esportividade e apelo aerodinâmico, ao mesmo tempo em que sua traseira carrega um grande aerofólio. Apenas 30 unidades serão vendidas no Brasil, por encomenda, com valor de R$ 595.000. Ford Pinto, Nissan Moco, Kia Besta. Selecionamos 10 carros com nomes bizarros. Veja agora! A escolha do nome de um carro é um dos fatores fundamentais para seu sucesso. Mas alguns marqueteiros, sem noção, quiseram ser diferentes e exageraram na dose. Listamos aqui 10 exemplos de nomes que chocaram os consumidores, mas em alguns casos, até que conseguiram boas vendas. Ford Pinto. Nos Estados Unidos, esse modelo fez sucesso na década de 70. Mas Pinto é uma raça de cavalo nos Estados Unidos. Já pensou se ele tivesse sido lançado no Brasil? Kia Besta. A van coreana tinha bom custo-benefício e foi um sucesso de vendas no Brasil. Mas o nome gerou muitas piadas e ainda existem muitas circulando nas ruas. Xana Motors. Nesse caso, não é só um carro, mas uma marca chinesa. Durante algum tempo, ficou com esse nome e foi motivo de gozação no Salão do Automóvel de São Paulo. A marca acabou mudando de nome e virou Xangã no Brasil. AMC Gremlin. Não é brincadeira. O nome era mesmo associado às criaturas daquele famoso filme Gremlins. O modelo americano também possui um design esquisito e não foi vendido no Brasil. Peugeot Rogar. Em um segmento difícil e onde o custo-benefício pesa na hora da escolha, a marca francesa optou por um nome de difícil pronúncia e também ruim de lembrar. Subaru Empresa. Subaru Imprensa. Subaru Empresa. Subaru Impressa ou Subaru Empresa. Como é o nome mesmo? Pelo visto, é Subaru Empresa. Mas ninguém consegue falar direito. Opa, será que eu falei certo? Nissan Moku. Modelo vendido apenas no Japão e que tem nome que significa, é isso mesmo, caca de nariz em espanhol. Se fosse lançado no Brasil, também seria problemático. Moku é meio surdo por aqui. Ford Escort. O famoso popular da Ford tem nome que pode significar acompanhante sexual, mas fez muito sucesso no Brasil nos anos 80 e 90. Nissan Navara. No Brasil se chama Frontier. Se tivesse o mesmo nome no Brasil, não sei não, viu? Efa Plutus. Essa marca chinesa ainda não emplacou no Brasil. Mas também, com um carro com o nome do melhor amigo de quatro patas do Mickey, ficaria difícil. Faça com a gente um programa. Mande e-mail para guiaautomotivo.gmail.com Siga nossa página no Facebook. Veja nosso site. E confira os programas em nosso canal no YouTube. E não se esqueça, todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na TV Diário. Tchau. A gente se encontra na próxima curva. A gente se encontra na próxima curva.